Oi meus lindos, é uma yakisoba bem simples, prática, com aquilo que você tem em casa, com poucos ingredientes que você está procurando então acabou de encontrar gente, eu vou passar para vocês os meus segredinhos para preparar essa deliciosa yakisoba perfeita que vocês vão amar com certeza, bora lá 300 gramas de alcatra, estão vendo que a fibra da carne está toda assim ó, de compridinho para cá olha aqui, deixa eu focar, a fibra, e eu cortei no sentido assim ó, da fibra a favor da fibra, que daí assim a carne fica bem suculenta, ela não perde o suco e essa é uma carne nobre, se não souber fazer, se cortar de outro jeito, ela fica muito fibrosa e perde todo o suco então olha aqui ó, a fibrinha, cortei a favor da fibra, que é uma carne bem molinha né é miolo de alcatra, e agora vem o pulo do gato aqui gente, a dica que eu vou dar para vocês vamos temperar essa carne com mais ou menos uma colherzinha assim ó de dessas de chá de sal, mas vai ser pouco sal tá, não exagera no sal porque o molho da carne lá, o molho do molho da yakisoba vai ser salgado vamos colocar sal, vamos mexer nesse momento você pode moer aqui a pimenta do reino, pimenta branca, pimenta do teu gosto eu sou intolerante a pimenta, então não posso colocar pimenta gente e o segredinho é meia colher de sopa, bem generosa, de amido de milho, que você vai colocar aqui na carne isso aqui gente ó, vou pôr até mais um chorinho aqui ó e isso aqui gente vai fazer, dar todo um diferencial aí para o yakisoba a sopa inclusive vai depois agregar mais cremosidade e vai ajudar também a dar uma selada nos sucos dessa carne feito isso nós vamos reservar essa carne já cortei aqui a cenoura gente e aqui está ela cortada nessa espessura aqui ó cortei ela meio de ladinho sabe, um pouco na transversal com uma espessura fina, a cenoura ó essa espessura da cenoura, que é a espessura ideal cortei um pedaço de pimentão amarelo, um pedaço do pimentão vermelho pode ser só um tipo de pimentão, ou se não quiser usar pimentão também não precisa usar também tenho brócolis cortadinho, metade de uma cabeça e um pedaço gente, de repolho, mais ou menos umas duas xícaras de repolho cortadinho também cortei eles assim ó eu gosto deles mais quadradinhos pode ser a selga, ou o que você tiver aí que você gosta de colocar até chuchu eu coloco as vezes e aqui eu tenho cebola cortada no formato de meia lua que é esse formato aqui de meia lua uma cebola pequena cortada, tá? vamos preparar agora o molho aqui eu tenho gente, molho shoyu e o segredo, aqui o pulo do gato também pra esse molho é uma colher de sopa de amido de milho aqui gengibre raladinho vai dar a gente em torno de uma colher de gengibre raladinho mas não é uma colher de sopa, tá? coloca a gosto aqui diria que é meia colher de sopa de gengibre raladinho que traz um toque oriental pro nosso, pra nossa yakisoba, sabe? porque nós não temos aqueles azê e não vamos usar aquele óleo de gengibre vou colocar aí também aquelas frescuras todas que a galera usa que geralmente fica bom aí no molho de yakisoba nós não temos, nós vamos usar só o básico então se você quiser colocar e tiver o gengibre fica muito bom depois nós vamos usar também a mesma quantidade, gente de água, mas a água do cozimento do macarrão que dá certo se você não tiver água do cozimento do macarrão daí você usa água água normal de tomar vamos lá pro fogão pra fazermos nossa yakisoba já deixei aqui, gente, uma água fervente então se você tiver acesso àquele macarrão compridinho próprio de yakisoba, pode usar aquele por aqui eu só encontro o de yakisoba do pacote verde mas nesse formato aqui ou você pode usar uns três pacotinhos do próprio miojo sem aquele tempero que dá certo também que já fiz, tá bom? aqui na embalagem diz que o tempo dele é de cinco minutos então assim que ferver nós vamos colocar uma barra e meia desse macarrão e nós vamos deixar apenas fervendo por três minutinhos, tá? pra ele não ficar muito mole porque depois eu quero que ele termine o cozimento no molho do yakisoba e nessa boca bem grandona nós já vamos colocar pra aquecer essa frigideirona aqui, gente que ela é enorme e essa é a minha maior boca do fogão e tem que ser numa boca de fogão dessas bocas grandes chama bem potente que é pra selar bem legal a nossa carne, tá? eu amo cozinhar com banho então vou colocar, gente uma colher de sopa generosa de banho não vou economizar em banho aqui porque eu quero selar minha carne bem legal na banho o azeite de oliva não combina aqui então usa óleo de soja mesmo ou alguma coisa que você goste deixa aquecer bem já começou a sair fumacinha aqui a gente vem com pouca carne não coloca tudo de uma vez vamos fazer isso em duas etapas, tá? coloca um tanto assim fogo no alto chama bem violento mesmo e vamos deixar dar uma selada nessa casa selou de um lado, vira selou do outro, tira tá? esse é o segredo pra você não acabar com a sua carne nobre senão você acaba fazendo sabe o que? deixando a carne nobre dura e daí não adianta pagar um absurdo eu comei um um elástico deixa o negócio aqui acontecer pronto selou vamos virar ah, vai ser difícil virar então a gente mistura mesmo ó vai dar aquela selada legal e tu já vem com um pratinho aqui e tira é questão de dois minutinhos já tá boa tua carne ó é só isso que você vai fazer tá vendo? ó você vai pegar vai tirar aí tua carne vai deixar a gordura ali olha que lindo que fica essa carne gente tão vendo? ela fica suculentona e muito macia vou até roubar um aqui ó hum gente isso aqui bom demais carne selada entra com a cebola mantém a chama no alto agora você vai fazer só só vai dar um susto aqui dessa carne com cebola conte pra mim nos comentários onde essa yakisoba chegou que eu quero saber já desliguei aqui gente o meu macarrão com três minutinhos e deixei ele aqui na água mesmo descansando ele termina o cozimento aqui desligado o fogo nessa água quentinha deu um susto aqui gente deu uma leve tricadinha e nós vamos vir aqui nós vamos vir aqui gente com o que? com os legumes mais durinhos que é a cebola o pimentão certo? o brócolis só vamos deixar por último o repolho porque o repolho é muito rápido pra manchar então ele perde crocância ó mistura 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 e é jogo rápido e é fogo alto pra não perder crocância não ficar juntando aquela aguaceira não é essa a ideia ah mas eu quero o sabor do yakisoba então legal então você vai fazer o que? vai vir colocar molho e agora vem o pulo do gato nós vamos despejar o shoyu e vamos despejar a mesma quantidade aqui do da água aqui do macarrão que está aqui do lado reservadinho tá bom? mas deixa antes aqui ele dá uma fritadinha aqui tudo toda essa galera aí fazer uma amizade fritar refogar um pouquinho aqui um com o outro pegar sabor um do outro aqui deixa uns dois minutinhos aqui os processos sempre é uns dois minutinhos tá gente? aconteceu um acidente aqui porque eu sou super desastrada derrubei o meu molho todinho aqui tive que mudar a chama olha não quero nem ver a bagunça gente então só vou prosseguir porque senão aqui passa do pouco cozinhou aqui por uns três por três minutinhos eles estão começando a murchar então a gente já vem olha e despeja o nosso molho shoyu tá? agora a gente vai deixar o fogo baixinho posso colocar esse molho tá? pra ele dar uma encorpada nós vamos colocar junto com o molho aqui já o recolho já deixa o teu joinha aqui no vídeo se inscreva aqui no canal junto tem o sininho deixa ativo e siga também lá no instagram que lá eu posto meu dia a dia em tempo real consigo conversar com vocês ficar mais pertinho olha só esse é o esquema gente você vem ó com ele bem agora ele tá no ponto já porque você desligou ele com três minutos se você cozinhar igual diz a embalagem ele cinco minutos daí ele vai passar do ponto então você vem sem escorrer mesmo sabe? traz ele com água mesmo aqui pra dentro pra esse pra esse polvo aqui ficar bem unido se misturar bem olha que lindo que tá ficando gente bem bem coradinho bem bonito e agora é só você ir delicadamente misturando quiser colocar uma cebolinha aqui por cima também e aí tá pronto tô yakisoba deliciosa é só deixar mais uns dois minutinhos aqui pra macarrão pegar sabor do molho e eu gosto de colocar um pouquinho mais de molho gente então ó vou colocar ainda aqui ó gente mais um tico aqui dessa água do cozimento que é pro yakisoba ficar bem molhadinho e você que busca uma renda extra eu tenho uma sugestão gente eu criei um curso especialmente pra você que é de pães caseiros pães coloniais artesanais ele é um curso muito didático tá está com preço muito bom e com todas as dicas aí pra você com certeza aprender a fazer pães e ter uma renda extra então veja aí na descrição do vídeo o link no primeiro comentário vou deixar fixado pra você ir lá falar com a equipe tá bom olha que coisa mais linda isso aqui gente olha tá vendo bem molhadinha suculenta que tá isso aí é que soba gente ó vou pôr aqui um pouco no prato um pouco de legumes olha que lindo esse brilho maravilhoso desse prato vou começar com a carninha gente olha a carninha que delícia carne macia repolho crocante cenoura crocante o brócolis tá no ponto bom não tá duro não tá mole macarrão no ponto sabor sal no ponto e se puder coloca gengibre porque o gengibre dá um toque gente oriental você não sabe dá aquele tchan maravilhoso e daí vocês viram que não precisa de nada demais não precisa aquele monte de ingrediente pra você fazer em casa porque a gente não vai comprar óleo de gergelim aqueles temperos tudo oriental só pra fazer uma yakisoba lá de vez em nunca né de vez em quando depois dessa vocês vão fazer meio direto mas pra início assim não precisa um beijo e lembre-se o segredo é a fé em Deus